Alô Belém do Pará, 25, 1, 2, 3, é Fabrício Noma, de novo pra veredor, vai, vai, vai! É 25, 1, 2, 3, é Fabrício Noma, outra vez! É 25, 1, 2, 3, é Fabrício Noma, outra vez! Fabrício Noma é um cara competente, ele é gentil da rede, ele é trabalhador! Fabrício Noma não é de papo curado, ele está sempre a nosso lado, é o nosso vereador! São muitos anos de trabalho pelo povo e Belém vai votar de novo, o trabalho não para! É 25, 1, 2, 3, é seleção, vamos votar de coração!